Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década é uma série de videoaulas sobre matemática temática é o grande terror de muitas pessoas, né? e você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos e essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho é muito conteúdo realmente e essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497 mas com autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo Youtube uma promoção que beira o inacreditável por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui, tá legal? aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável vamos então a nossa aula de demonstração de hoje um excelente estudo a todos então nessa aula nós vamos tratar da multiplicação e da divisão de números decimais vamos começar então pela multiplicação então para multiplicarmos números decimais nós procedemos como se eles fossem números naturais e damos ao produto o número de casas decimais igual à soma das casas decimais dos fatores é muito fácil fazer a multiplicação de números decimais eu tenho por exemplo aqui 0,8 vezes 5 aqui eu tenho várias questões nós vamos resolver todas então aqui, como é que eu vou proceder a essa multiplicação? nós vamos tratar esses números como se eles fossem números normais você vai multiplicar assim você poderia até colocar o 18 sem problema nenhum aí nós vamos multiplicar 5 vezes 8 vai dar 40 5 vezes 1 5 com 4 que foi 4 beleza então deu o que? pelas partes decimais pelos números mesmo deu 40 e agora? agora nós vamos contar quantas casas decimais nós temos quantas casas decimais temos? 1, 2 então a vírgula está aqui então olha só 1, 2 aí nós colocamos a vírgula aqui como o 0 depois da vírgula não tem nenhum valor ficamos com 0,4 assim que a gente deve proceder na multiplicação de números decimais eu tenho aqui 3,12 vezes 1,5 como é que eu procedo? eu faço a multiplicação normal 5 vezes 2 vai dar 10 5 vezes 1, 5 e 1 dá 11 5 vezes 3 vai dar 15 aliás 5 vezes 1 5 e 1 dá 6 aqui é 6 5 vezes 3 dá 15 1 vezes 12 vai dar 12 2 1 vezes 1 é 1 1 vezes 3 é 3 pronto tá? de novo 3 vezes 2 vezes 5 dá 10 5 vezes 1 é 5 e 1 vai dar 6 3 vezes 5 dá 15 agora aqui vai dar o que? 0 8 aqui vai dar 6 e aqui 4 quantas casas decimais nós temos? nós temos 2 do 3,14 e 1 do 1,15 então 1,2,3 nós temos 3 casas decimais aí você vê 1,2,3 então como 0 depois da vírgula não tem valor nós temos então que fica 4,68 vou resolver aqui essa aqui fica 0,2 vezes 0,05 5 vezes 2 vai dar 10 eu não vou mais fazer, né? por que que eu não vou mais fazer? porque não é necessidade porque aqui, ó nós temos só zeros então vai dar tudo zero então como é que nós vamos proceder agora? contar os números de casas decimais aqui tem 2 aqui tem 1 e aqui tem 2 então são quantos? são 3, ó então vai dar, ó 1 2 aí eu preciso completar com zeros, ó 3 aqui ficou assim então ficou 0,01 de novo, ó eu conto 3, ó 2 uma com 1 desse com mais 2 desse dá 3 então tá aqui, ó 1 2 3 então 3 casas decimais continuando aqui, ó 0,125 vezes 0,5 então 0,125 vezes 0,05, né? aqui já ficou meio feio eu vou apagar e fazer de novo então fica 0,125 aqui não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, não não precisa disso, não 5 vezes 5 vai dar 25 5 vezes 2 vai dar 10 com 2 vai dar 12 5 vezes 1,5 pronto eu não preciso mais fazer nada porque eu não vou multiplicar por 0 vai dar tudo 0 então aqui vai dar quanto? ó, quantas casas decimais nós temos? 1 2 3 4 5 são 5 casos decimais onde eu tô? tô aqui, ó então vamos lá 1 2 3 vamos acrescentar mais um 0? de novo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 na verdade eu preciso de mais um 0 agora 1 2 3 4 aí sim agora deu 3 casas decimais do primeiro e 2 casas decimais do segundo isso dá um total de quanto? de 5 casas decimais então nós temos aqui, ó 1 2 3 4 5 5 casas decimais quando o valor não tem essa quantidade de casas decimais nós acrescentamos com zeros, tá? 1,8 vezes 0,003 1,8 vezes, ó 0,1,2,3 como é que eu vou multiplicar? 3 vezes 8 24 24 3 vezes 1 3 e 2 5 pronto eu preciso multiplicar esses zeros porque eu sei que vai dar zero quantas casas decimais? 1 em cima e 3 embaixo então ao todo vai dar quanto? vai dar 4, né? ó 1 2 3 4 ó 1 2 3 4 então aqui, ó 4 casos decimais então 1,8 vezes 0,03 dá 0,054 3,12 vezes 2 vezes 24 4 4 vezes 2 dá 8 4 vezes 1 dá 4 e 3 vezes 4 vai dar 12 2 vezes 2 vai dar 4 2 vezes 1 vai dar 2 2 vezes 3 vai dar 6 aqui vai dar 8 aqui vai dar 8 aqui vai dar 4 e aqui vai dar 7 quantas casas decimais? só 2, ó então 1 2 então ficou aqui, ó 74,88 40 vezes 0,2 2 vezes 0 2 vezes 4 8 quantas casas decimais? 1 então 1 casa decimal então o resultado é quanto? 8 porque esse 0 aqui não tem valor nenhum e o último 0,112 0,02 2 vezes 2 4 2 2 vezes 1 2 2 2 vezes 1 2 pronto, acabou quantas casas decimais? 5, ó 3 aqui e 2 aqui então vai dar 5 casas decimais 1 2 3 4 5, ó 1 2 3 4 5 pronto então dessa forma que nós devemos proceder para fazer a multiplicação de números decimais na próxima aula nós vamos estudar a divisão de números decimais um abraço e até lá que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailto lembrando que esta é uma formação completa que aborda desde os fundamentos da matemática matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio são 1071 videoaulas baseadas no método Ágora que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailto um método inédito no Brasil com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática um curso desses completo com suporte a dúvidas certificado normalmente custa bem caro mas o preço normal desse vídeo desse curso perdão para acesso vitalício às 1071 videoaulas é de 497 reais mas conversei com o professor Jailto e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável por que? para alcançar o maior número de pessoas para que mais pessoas possam aprender perder o medo da matemática e aprender de verdade e esse preço é de 37,99 não é mensalidade pessoal é um pagamento único você paga uma única vez 37,99 e tem acesso vitalício ao curso todas as informações lista das 1071 videoaulas como fazer a inscrição como é o acesso garantias de acesso tudo, tudo, tudo detalhado é só acessar esse endereço aqui tá legal? mas aproveite e não espere muito que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui tá legal? mais uma vez muito obrigado por terem me acompanhado até aqui por terem assistido o vídeo até o final não esqueça de se inscrever no canal ao se inscrever vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas sugestões críticas elogios me ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso compartilhe e indique através das redes sociais de vocês quanto mais compartilhamentos comentários visualizações mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês valeu? mais uma vez muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática e até a nossa próxima lição